Evangelho do dia 21 de setembro, São Mateus, Salmo 19 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso em Maria Santíssima vos abençoe agora e para sempre, amém. Diariamente oramos por todos os nossos membros, e inscritos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplica em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salmo 19 Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, a noite a noite publica essa notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, 9, 9 e 13 Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da Salvação Santo do dia 21 de setembro São Mateus Oração São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, Jesus, intercedei por mim, que me encontro em aflição. Ensinai-me por fim, a juntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.